Em junho de 2017, a revista Exame lançou um curioso artigo intitulado Os Bravos Empreendedores da Faixa de Gaza. O texto trazia a história de indivíduos que decidiram investir seus recursos em uma zona que vive sob fortes conflitos. Nem todos têm essa coragem. É um investimento arriscado. Afinal, tem como saber como será o futuro em uma região dessas? Há muito tempo atrás, Deus pediu a Jeremias que fizesse um investimento arriscado também. No capítulo 32 de seu livro, é descrito o estranho pedido para que ele comprasse um campo em Anatote às vésperas da destruição total de seu povo. O verso 25 declara Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. O próprio Jeremias questionou a ordem. Não fazia sentido comprar um terreno em um lugar que seria destruído. Porém, o ato era simbólico. Deus queria implantar no coração do povo uma importante mensagem de que a destruição não seria para sempre. Nas últimas palavras do capítulo, Deus declara Esta é uma verdade que precisa ser guardada no coração de todo indivíduo que atravessa um momento difícil. As dificuldades não são eternas. Elas passam. É possível reconstruir sobre as ruínas da destruição. Para aqueles que atravessam um momento de azar, Deus pode mudar sua sorte. O Senhor pode te ajudar a reconstruir sua vida sobre as cinzas da derrota. ¿Vamoo? O Senhor com as ruínas da qui hällas dentro dainação.